Padre Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus, partimos mais uma leitura, vamos hoje ler Números, capítulo 2 ao 4. Capítulo 2 E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Os filhos de Israel se assentarão às suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias da casa de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o Nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Nasson, filho de Abinadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que forem contados deles foram setenta e quatro mil e seiscentos, e junto a ele assentará as suas tendas, e junto a ele assentará as suas tendas, a tribo de Isaacar. E Nathanael, filho de Zoar, será o príncipe dos filhos de Isaacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e quatro mil e quatrocentos. todos os que foram contados do exército de Judá, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos. segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e seis mil e quinhentos. E junto a ele assentará as suas tendas, a tribo de Simeão, e Selomuel, filho de Zurizidai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e nove mil e trezentos. Depois a tribo de Gade e Eliasafé, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta. Todos os que foram contados do exército de Rubem foram cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta, segundo os seus esquadrões. E esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e mil e quinhentos. E junto a ele, a tribo de Manassés e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram trinta e dois mil e duzentos. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram cento e oito mil e cem, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram sessenta e dois mil e setecentos. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Aze. E Pajiel, filho de Ocã, será príncipe dos filhos de Aze. E o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e um mil e quinhentos. Depois a tribo de Naftali e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército e os que foram contados deles foram cinquenta e três mil e quatrocentos. Todos os que foram contados no exército de Dan foram cento e cinquenta e sete mil e seiscentos. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos quadrões foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras e assim marcharam cada um segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3 E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, E tem cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo o primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo o primogênito da terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo, Conta, os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo o varão da idade de um mês para cima. E Moisés contou, conforme ao mandato do Senhor, como lhe foi ordenado, e estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, e Coate, e Merali. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações, Libri e Simei, e os filhos de Coate, pelas suas gerações, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estes são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, é a geração dos liminitas, e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados, pelo número de todo o varão da idade de um mês para cima, os que deles foram contados foram sete mil e quinhentos. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Iliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson, na tenda da congregação, será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, é a geração dos amramitas, e a geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos usielitas. Elitas, estas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado de todo o varão da idade de um mês para cima, foram oito mil e seiscentos que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul, e o príncipe da casa patera das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário, como com que ministro, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Dimerari é a geração dos malitas, e a geração dos musitas, estas são as gerações do Dimerari. E o que deles foram contados pelo número de todo o varão de um mês para cima foram seis mil e duzentos. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merares será Zuriel, filho de Abiai, e assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merares serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cortes. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para guardar dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandato do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima, foram vinte e dois mil. E disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomará-se os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel, e contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel e todos primogênitos dos varões, e pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, e segundo os que foram contados deles, foram vinte e dois mil duzentos e setenta e três. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Tomo os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todos os animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor, quanto aos duzentos e setenta e três que houveram de resgatar, que sobrepujaram os levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça cinco ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás e vinte gêras o ciclo. E Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejaram entre eles, Então tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram, sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro mil e trezentos e sessenta e cinco ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 4 Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até aos cinquenta anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra na tela da congregação. Esse será o ministério dos filhos de Coate, na tela da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por se eleão, por cima, uma coberta de peles de teixugos e sobre ela estenderão um pano todo de azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da propulsiação estenderão um pano de azul e sobre ela porão os pratos, os seus incensários e as taças, as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmezim e com coberta de peles de teixugo o cobrirão e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus exprivatórios e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o serve. E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de peles de teixugo e o porão sob os varais. E sob o altar de ouro estenderão um pano de azul e com a coberta de peles de teixugo cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério com que serve no santuário e porão no pano de azul e cobrirão com uma coberta de peles de teixugo e os porão sob os varais e tirarão a cinza do altar e por cima deles estenderão um pano de púrpura e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que servem e os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias todos os seus vasos do altar e por cima dele e tenderão uma coberta de peles de teixugo e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial acabados de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário então os filhos de Coate virão para levá-lo mas no santuário não tocarão para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação porém o cargo de Eleazar filho de Arão os sacerdotes serão o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há no santuário e nos seus vasos. E falou o Senhor a Moisés Arão dizendo não deixareis estripar a tribo das gerações dos Coatitas do meio dos Levitas mas isso lhes fareis para que vivam e não morram. quando chegarem a santidade das santidades Arão e seus filhos virão e cada um porão no seu ministério e no seu cargo porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo toma também a soma dos filhos de Gerson segundo a casa de seus pais segundo as suas gerações da idade de 30 anos e para cima até os 50 contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tena da congregação esse será o ministério das gerações dos gestionitas do serviço e na carga levarão pois as cortinas do tabernáculo e a tena da congregação e a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está em cima sobre ele e o véu da porta da tena da congregação e as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério com tudo o que se adereçar para eles para que ministrem todo o ministério dos filhos dos gestionitas em todo o seu cargo em todo o seu ministério será segundo o mandado de Arão e de seus filhos e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo este é o ministério das gerações dos filhos dos gestionitas na tena da congregação e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar filho de Arão o sacerdote quanto aos filhos de Menares segundo as suas gerações segundo a casa de seus pais os contarás da idade de 30 anos para cima até os 50 contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para exercer o ministério da tena da congregação esta pois será a guarda do seu cargo segundo todo o seu ministério na tena da congregação as tábuas do tabernáculo seus varais as suas colunas e as suas bases como também as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério e contarei os vasos da guarda do seu cargo nome por nome e este é o ministério das gerações dos filhos de Merares segundo todo o seu ministério na tena da congregação debaixo da mão de Itamar filho de Arão o sacerdote Moisés pois e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitos segundo as suas gerações segundo a casa de seus pais da idade de 30 anos e para cima até os 50 e todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tena da congregação o que deles foram contados pois segundo as suas gerações foram 2750 estes são os que foram contados das gerações dos coatitas e de todo aquele que ministrava na tena da congregação os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés semelhantemente os que foram contados dos filhos de Gerson segundo as suas gerações segundo a casa de seus pais da idade de 30 anos para cima e para de 30 anos e para cima até 50 todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tena da congregação os que deles foram contados segundo as suas gerações segundo a casa de seus pais foram 2630 esses são os contados das gerações dos filhos de Gerson e de todo aquele que ministrava na tena da congregação aos quais contaram Moisés e Arão conforme o mandato do Senhor os que foram contados das gerações dos filhos de Merares segundo as suas gerações segundo a casa de seus pais da idade de 30 anos e para cima até os 50 todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tena da congregação foram pois os que foram deles contados segundo as suas gerações 3200 esses são os contados das gerações dos filhos de Merares os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor e pela mão de Moisés todos os que deles foram contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel dos devidas segundo as suas gerações segundo a casa de seus pais da idade de 30 anos e para cima até os 50 todo aquele que entrava e a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação os que foram contados foram 8.580 conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés foram contados cada qual segundo o seu ministério segundo o seu cargo foram os que deles foram contados aqueles que o Senhor ordenara a Moisés mais uma leitura concluída Deus abençoe você não esqueça de deixar seu like seu comentário tá bom e vamos firme e forte não desista da leitura eu tenho notado que nós tínhamos um grupo de aproximadamente mais de 20 pessoas que estavam lendo já está caindo esse grupo não desista se um dia não puder outro dia você compensa mas não deixe não desista tá bom Deus abençoe